Sim, só o que faremos é induzir os Fallow a expulsarem Suelen do rancho. E quando ela não tiver mais a proteção deles, ela volta de cabecinha baixa para a South 4 com o John Ross nos braços. Não, não, espere papai, deixe que eu lhe explique, sim. Sim, no que os Fallow precisam mais do que precisa de Suelen? Petróleo, papai. Petróleo para as refinarias deles. E a primeira coisa que faremos é cobrar todo o petróleo dos distribuidores que fornecem para os Fallow e guardamos até que as refinarias entrem em colapso. Sim, então faremos um trato. Oferecemos o nosso petróleo por John Ross. Claro, se Suelen topar o trato, ótimo, e se não, pior para eles. Estou mais do que certo que eles topam. Papai, eu vou começar a agitar isso agora mesmo. Estarei em contato com você, informando o andamento. Está bem. Saudades, papai.